Mas gente, claro que depois de sujar a imagem dele toda assim, é claro que ele iria se demitir. O ano era 2000 e entrava no álbum das séries mais esquisitas de toda a história da Nickeloria. Se você costumava assistir o canal ali naquela época, você com certeza deve ter noção da magnitude de vergonha alheia que se tinha assistindo aquelas séries. Porque assim, achando pouco uma, a Nick deu outra chance pro ator principal pra ele tentar emplacar um sucesso. As duas séries do conhecido youtuber Fred são consideradas ali como uma pela proximidade, relevância, críticas e péssima qualidade. Vamos falar do pior show de todos da Nickeloria. Então fica aí que é isso que vamos ver nesse vídeo da TV 2002 depois e com você se inscrever pra não perder nenhum vídeo todo sábado e toda quarta em 18 horas. Ah, não se esqueça de deixar o like e compartilhar pra poder chegar a muito mais gente. Se inscreveu? Bora pro vídeo. Oi, estamos de volta pra mais um vídeo nostálgico aqui na TV 2002 e hoje nós vamos falar de um assunto nada agradável, mas interessante. Pra você que acompanhava a Nickeloria ali no começo da década de 2010, naquela época em que o canal teve exatamente no seu auge, você deve lembrar que a Nickeloria tava atirando pra todos os lados. Ela realmente, como eu sempre falo, aproveitou bem o seu auge. Foram diversos investimentos em novas produções pra poder alavancar mais e mais a sua relevância. Mas eram apostas, poderiam dar super certo e poderiam dar muito errado. E temos um exemplo de um fracasso aqui hoje. Você com certeza deve lembrar dos shows do Fred. O Fred, o show e o Marvin, Marvin. Eu sinceramente não sei qual dos dois é pior, porque assim, nessa época eu sentia vergonha alheia sem saber o que era vergonha alheia. Eu não sei explicar muito bem a dimensão do clima que esses shows traziam. Eu só sei que seu objetivo era alegrar o telespectador, essa série trouxe o oposto disso. Você por um acaso se lembra do Fred? Right now, my dick! Ah! Bom, só pra vocês entenderem, os dois shows foram totalmente criados pra essa pessoa, esse ator chamado Lucas. Ele era muito popular na época e a Nick quis ali se aproveitar nessas novas ondas e se... Pra vocês que não conhecem, o Lucas Allen é um ator americano comediante youtuber que nasceu no dia 29 de agosto de 1993 em Columbus, Nebraska. Filho de Molly Jane, um obstetra, e Dave Allen, um engenheiro executivo, o Lucas tem cinco irmãs e dois irmãos, todos descendentes de escoceses, alemãos e irlandeses. O Lucas sempre quis trabalhar ali com entretenimento. Ele amava atuar e andava tendo muitas aulas de dança, já que ele sempre amou dançar ali na infância. Mas um fato mudou seu rumo ali entre 2005 e 2006. Bem nessa época, o mundo tava presenciando um dos maiores surgimentos de todos os tempos, o nosso YouTube, onde estamos agora. Devido a toda a polêmica do Super Bowl de 2004, da Janet Jackson e do Justin Timberlake e alguns outros fatores, em 2005 entrava no ar uma das maiores plataformas de compartilhamento de vídeos. E o Lucas, junto com seus primos, amaram a ideia e viram ali uma oportunidade de poder se divertir. Eles criaram um canal juntos e começaram a postar vários vídeos. Mas com o tempo, o Lucas começou a ter ali mais foco do que eles ao tentar inovar e usar toda a sua criatividade. Em meio a alguns testes de personagem para os seus vídeos, ele criou o Fred, um personagem com oscilações de humor, facilmente irritado e com a voz modificada. O primeiro vídeo que ele subiu ali na plataforma do YouTube como o Fred foi um especial de Halloween, onde ele reclamava ali com a falta de recursos para poder fazer uma fantasia decente e tentava ao mesmo tempo se distrair dentro de sua casa que não tinha nada para fazer. Ele continuou produzindo ali os vídeos do Fred e isso se tornou simplesmente um grande sucesso. Gente, ele tinha apenas 13 anos quando ele criou. Ele não tinha ideia da dimensão que isso iria se tornar. Ele basicamente foi um dos primeiros criadores de conteúdos no estrelato que conseguiu ter diversos patrocínios em uma época que isso não era nada comum. E mais, o canal dele foi o primeiro no mundo a atingir um milhão de inscritos para você ver o sucesso que ele fez. Porém, com todo esse sucesso na internet, outros meios queriam de todo jeito se aproveitar dessa relevância. Mas o que eles não sabiam é que nem sempre uma coisa combina com a outra. A Nickelodeon ficou super interessada nesse super sucesso da internet e pensou o seguinte. Que tal juntar esse sucesso da internet real com o sucesso televisivo da internet fictícia? E aí, gente? Vimos em 2009 o episódio I Meet Fred do iCarly. Nesse episódio, o Fred lá do iCarly fala ao vivo que não acha o Fred do YouTube nada engraçado. E isso causa uma grande confusão na internet após o Fred da internet falar no seu canal do YouTube que ele não iria mais postar nenhum vídeo por conta dessa ofensa que o Fred do iCarly fez a ele. E vamos assumir, gente. Esse episódio foi incrível. É iCarly, né, gente? Tinha tudo a ver. Eles souberam bem desenvolver essa participação e não distorceram a graça do Fred. E foi ali que a Nick viu que o público amou esse personagem. E o que ela fez? Ah, vamos fazer um filme com o Fred. Aí, em 2010, era lançado o Fred um Filme. Um filme ali produzido pelo Brian Robbins, estrelado pelo Lucas e pela Janet McCurry, que mostrava a vida de um menino de 15 anos infantil, impopular e imperativo que achava que ele era super legal. O filme teve diversas críticas negativas e foi esculachado. Porém, teve uma audiência enorme. O filme de televisão foi o mais visto do ano de 2010. Só no Reino Unido, ele arrecadou mais de 250 mil euros só na primeira semana. Tá, as críticas foram ruins. Mas a audiência foi boa. Por que não fazer mais um filme? Ou então, mais dois filmes? Foram feitos mais dois filmes do Fred. A cada filme, a audiência ia baixando e as críticas negativas só aumentavam. Aí, durante a produção do terceiro filme, a Nicky Lauren simplesmente decide que iria criar um show só do Fred devido a todo o sucesso dos filmes. Fred, o show estreava no ano de 2012. Uma prévia da série foi ao ar no dia 16 de janeiro de 2012 e o programa estreou oficialmente no dia 5 de fevereiro de 2012. Essa era a continuação dos filmes e foi toda desenvolvida pelo próprio Lucas. O show acompanhava as aventuras do Fred com 16 anos de idade em ser cotidiano com esquemas e aventuras malucas. Ela conseguiu estrear com 3,1 milhões de telespectadores. Só que assim, gente, eu acho que já foi muita apelação da Nicky. Olha só esse nome dos episódios e essas sinopses. Episódio 2 Fred do Mal Parte 1 Os vizinhos testemunharam o Fred cometendo pequenos crimes. Enquanto o Fred declara sua inocência, ninguém acredita nele. Episódio 3 Fred do Mal Parte 2 Ninguém acredita que Fred é inocente e Fred pensa que existe um Fred malvado correndo por aí. Ele então vê Kevin fazendo coisas ruins vestidas como ele e ele suspeita que o Fred maligno é Kevin. Ele então tenta se vingar de Kevin fazendo coisas boas se vestindo de Kevin. Eu simplesmente não assistiria isso se eu lesse isso aqui. Não é possível. E já dá pra imaginar o caminho que isso vai tomar, né? A crítica caiu em cima do show e não teve piedade. Alguns trataram como, abre aspas, uma das piores séries de televisão de todos os tempos. A Common Sense Media disse o seguinte, mais do mesmo absurdo de uma estrela odiosa do YouTube. E aí, gente, a série foi cancelada após uma temporada por falta de audiência e pelas críticas. Nesse caso, em sua maioria dos pais que não estavam mais aguentando os filhos assistirem isso. Mas a jornada do Lucas na Nickelodeon não acabava por aí. O do Fred sim. Ou talvez. Bom, após o desastre de Fred o Show, a Nick tentou ali limpar a imagem do Lucas e deu outra chance dele se desenvolver ali na grade de programação. Dessa vez, a série se chamava Marvin Marvin e ao contrário da anterior, foi toda produzida e criada por uma pessoa competente, o John Ross. A aposta seria o Lucas fazer outro papel, o Marvin no caso, mas mantendo ali a linha de comédia que ele sempre seguia. A série segue as aventuras de um alienígena adolescente com poderes especiais chamado Marvin. Ele foi enviado pra Terra por seus pais a fim de protegê-lo dos invasores do mal do seu planeta natal. A estreia da série contou com 2,6 milhões de espectadores após um episódio novo de Brilhante Vitória. Porém, apesar de se distanciar da série anterior, o ranço permaneceu. Tem gente que ainda fala que essa série ainda é pior do que a anterior. A crítica mais uma vez atacou a série e uma chamou bastante atenção ao dizer que Esse é um caso de ranger os dentes e que suas piadas são rançosas. E ao fim, gente, a série foi cancelada com a saída do Lucas do canal após 19 episódios no ar. Bom, gente, eu acho que já dá pra perceber que essa parceria só foi pra manchar a imagem do Lucas. O Fred funcionava muito bem mesmo no YouTube. São vídeos super engraçados que eu morria de rir mas só que tinham seu modo único lá no YouTube. Ou aqui, né? Passar isso pra televisão mudou completamente a proposta e não combinou. Esse é mais um caso, um dos primeiros casos que mostram que em vários casos a internet e a TV não combinam muito. Ao fim, só temos que falar que o Lucas é talentosíssimo só que ele não deu certo ali. Vocês, por um acaso, lembram do episódio em que a Carly vira ali um programa de TV? É mais do mesmo. Mas e aí? O que é que você achava dessas séries? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo eu já peço que você deixe o like pra poder chegar a muito mais gente e é muito importante que você compartilhe com aquele amigo que vai ao maior assunto pra poder ajudar no meu trabalho. Ah, e já deixa aqui embaixo a sugestão que você tem pro próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e inscreva-se pra não perder nada aqui na TV 12 e 2 e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!